Olá, estamos de volta com Cozinha de Afeto e hoje vamos fazer uma receita junina, afinal é o mês das festas juninas e temos tantas receitas típicas e comidas gostosas para saborear nessa época e eu trouxe para vocês um bolinho de milho. O preparo dessa receita é muito prático, todos os ingredientes vão ao liquidificador, mas te garanto que é muito saborosa e tem aquele cheirinho de casa de vó. Começamos com os ovos, o milho, o açúcar e o óleo. Agora que essa mistura já está homogênea, entramos com o leite e a milharina e batemos por mais alguns minutinhos. Agora entramos com o último ingrediente, o fermento e batemos mais alguns minutinhos. Agora com os ingredientes misturados, vamos utilizar uma forma untada com manteiga e milharina. A massa fica mais líquida mesmo, não tem problema algum. Depois de colocar a massa na forma, levamos ao forno pré-aquecido a 160 graus por cerca de 30 a 40 minutos. Um bolinho de milho e um café é pura memória de afeto. E para você que gosta de praticidade, nesse mês de junho temos delícias juninas na nossa Panono, padaria artesanal. Espero vocês na próxima quinta, no nosso Cozinha de Afeto. Até lá!